Blame it all on my roots, I showed up in boots, ruin your black tie affair The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there I saw the surprise, the fear in his eyes, I took his glass We just arrived here in Brotas, we are in the room of Pousada do Lago And we left our things here and in a little bit we are going to meet the city And planning the chronogram of the next two days And then, guys, we are here in the territory of Seu Vida We are a tourism agency here in Brotas and today our trip will be with them We will go to a castle and we will take a trail and then a rapel Very cool, very cool, I'm already excited Even though the cold and the rain, because we all know, Oswaldo, here is my aventureiro But I, of course, will film from far away, because there is a height And if there is a height, Oswaldo does not participate Muito Pudão, né, gente? Pelo amor de Deus Pudão, 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 Pudão A aventura tem que acontecer, não é mesmo? Então, ó, chuva, frio, aqui vou eu! Uhul! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Chegamos e tá frio, viu? Dá pra ver, será? O Toquinho, o Toquinho, Tiago, Lucas, Mike, que ainda não fala português, então eu vou zoar pra caramba com ele no caminho, porque ele não vai entender mesmo o que eu estou falando, então. A gente vai estar realizando hoje aqui a atividade de canionismo, tá? No nosso caso, a atividade de canionismo funciona como? A gente vai estar fazendo um papel em três cachoeiras, tá? O papel é uma técnica de decidir cordas. A primeira cachoeira tem cerca de seis metros de altura, ela serve também como treinamento pra gente conseguir ver se as outras duas são maiores. Daí, a gente desce a primeira, vai descalando por rochas até a segunda cachoeira. A segunda cachoeira tem cerca de 25 metros, é a cachoeira que a gente vai mais pegar água de todas as cachoeiras, a gente desce bem no meio da água mesmo, então vou se molhar de verdade. Daí, chegamos, terminamos a segunda cachoeira, a gente vai acontecer a terceira cachoeira por trilha, mais ou menos dez minutos. A terceira cachoeira tem cerca de 40 metros de altura, tá bom? Daí, depois, no final, tem o brinde, né? Tô me despedindo agora do microfone, porque tá chovendo e a gente vai entrar numa cachoeira e a gente vai só com a GoPro pra filmar pra vocês. Infelizmente, o áudio não vai ficar tão bom quanto a gente gostaria, porque não tem como levar microfone. Vão ver, né, se ele vai enfrentar tudo? Eu acho que ele consegue, ele consegue, ele consegue, ele consegue, ele consegue. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL